Tem que fazer gostoso pro gônjo vira lama Fazer valer, fazer valer, fazer valer Tem que fazer gostoso pro gônjo vira lama Você não tem capacidade para amar alguém Seu sentimento é muito pobre, não vale o fim bem E só tem amanhã você consiga entender E pra ganhar uma mulher Tem que fazer valer, fazer valer Se valer, se valer na cama Tem que fazer gostoso pro gônjo vira lama Tem que fazer gostoso pro gônjo vira lama Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri